Músico, compositor, DJ, cantor, ele é uma referência como produtor musical e tem se especializado cada vez mais em trilhas sonoras para a TV e para o cinema. Eu estou super feliz de receber hoje aqui no estúdio o querido e talentoso Plínio Profeta. Plínio, obrigado por você ter vindo, estou feliz de você estar aqui. Eu muito feliz, muito obrigado pelo convite, adorei. Vem cá, como é que começou a sua relação com a música? Onde você descobriu que era com isso que você queria trabalhar? Com música foi, na verdade, desde garoto. A minha mãe, ela trabalhava fazendo aquelas revistas de show no Canecão. E aí eu desde pequeno eu via esses shows e eu gostava dos instrumentos, era apaixonado. Então desde pequeno eu comecei a tocar com 12, 13 anos, aí fiz aquela história de banda. Você teve banda também? Tive muitas bandas. E aí teve um instrumento que foi o seu instrumento, assim, para onde você foi? Durante muitos anos eu fui baixista. Estudei pra caramba, eu estudava 10 horas por dia. Sério? Tinha essa disciplina? Mas depois aquilo não me importou tanto. Quando eu comecei a produzir discos, aí eu comecei a tocar outros instrumentos. Quais instrumentos você toca? É, eu toco vários, assim, meus instrumentos de especialidade, assim, é mais corda, guitarra, violão. E eu toco piano também e aí eu toco coisas de percussão, bateria, assim, eu toco, para produzir eu toco basicamente tudo, com exceção de sopro, assim, que aí é o outro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí